Oi gente, eu sou Thaís do blog Deixa Florescer e eu tô aqui pra contar, fazer o diário de gravidez do meu primeiro trimestre, que foi de quando eu descobri, da quinta semana de descoberta de gravidez até a décima segunda semana. Bom, eu já comecei falando algumas coisinhas de quando eu descobri, né, então eu já adiantei, mas o que acontece? Eu descobri a minha gravidez no dia 3 de junho e no dia 5 de junho eu fui ao ginecologista. E aí eu falei, olha, eu tô grávida, minha menstruação tá atrasada tem mais de uma semana, eu fiz o exame de farmácia e deu positivo. E aí o médico, meu ginecologista, que ele já me acompanhava inclusive já tem, sei lá, 4 anos, ele falou assim, Thaís, é possível que você esteja grávida, mas eu quero que você espere um pouco pra fazer o exame, o beta, porque pode ser que você faça agora e dê muito baixinho e nesse início é muito, acontece muito de ter sangramento, de ter aborto, então vamos esperar um pouco mais. Aí eu, ok, né, tudo bem. Então, gente, ontem eu fui a primeira vez ao ginecologista desde que eu fiz o exame lá de farmácia. Não sei se foi impressão minha, mas eu senti que ele não quis colocar expectativas no meu coração. Então, eu estando grávida, né, que eu sinto que estou, porque meu corpo tá uma coisa muito anormal, eu estaria de 5 semanas. E aí ele pediu pra completar 6, pra eu fazer o exame beta, o exame de sangue, né? Então, semana que vem eu vou fazer o exame de sangue, enquanto isso eu tô esperando. A gente fica um pouquinho ansiosa, né, mas, gente, meu corpo tá muito estranho, sabe? Eu tô me sentindo inchada na barriga, meu peito tá, tipo, gigante, mas ele sabe mais do que eu, né? Então, eu tô obedecendo. Ok, só que quando ele falou esse negócio de microaborto, eu fiquei bastante receosa, sabe? Mas, passou. Quando foi... qual foi o dia? Eu tô aqui com a minha agenda, ó, porque eu quero contar tudo detalhado pra vocês. Quando foi na quarta-feira, isso, foi numa quarta-feira, eu tive um sangramento. Eu tava no trabalho e eu comecei a sentir cólicas muito fortes e sentindo muita cólica, muita cólica, e aí eu fui ao banheiro e tava sangrando. E aí eu já fiquei bem preocupada. Aí, no meu trabalho tem um postinho de saúde, corri pro postinho de saúde, e ele falou, olha, é melhor você ir pra um pronto-socorro. E eu fui pro pronto-socorro, cheguei lá, fui bem atendida, e eu fiquei, assim, eu fiquei com medo de estar abortando mesmo, porque eu tava sentindo cólicas muito, muito fortes e com sangramento. Só que era um sangramento pequeno e um sangue, assim, meio borra de café, sabe? Meio escuro. Aí eu cheguei no hospital, encontrei com o Estevão depois lá, ele chegou, fiz os exames, tava, assim, o colo do útero tava ok, é, assim, não tinha nada que fosse preocupar, não tinha nenhuma fissura, o colo do útero tava fechadinho, então a médica falou, olha, é, assim, acontece demais as pessoas abortarem nesse primeiro trimestre, e então eu vou te dar um atestado pra que você fique de repouso, você vai ficar de repouso, deitadinha, não vai fazer nenhum tipo de esforço, e eu vou te dar progesterona. Então ela me deu, eu lembro que ela me passou progesterona pra tomar durante 30 dias, pra tomar não, pra aplicar, né? Que era, você tem que introduzir, como se fosse um ovinho. Aí ela me passou o buscopanduo, porque eu tava sentindo cólicas muito fortes, e ela falou, você tá enjoando? Eu falei, não, não estou enjoando. Aí ela, porque se enjoasse eu ia te passar um remédio. Beleza, fui pra casa, fiquei de atestado por uma semana. Gente, então, falei pra vocês ontem, né, do ginecologista, mas olha o que aconteceu, ontem mesmo eu tive um pequeno sangramento, e eu tive que ir ao hospital, né, eu fiquei preocupada, porque eu tava sentindo muita cólica, e tive um sangramento bem pequeno mesmo, eu fiquei preocupada, já tinha lido, e fiquei com medo de ser algum princípio de aborto, sei lá. E aí eu tive que ir pro hospital, fui medicada, fiz os exames, tudo ok, e tô com sete dias já testado, então tô de molho em casa pra repousar. Ainda não contei pros meus pais, eu queria esperar dar 12 semanas, mas, tipo, numa situação assim que você fica de repouso em casa, eu acho que seria tão legal tê-los comigo, então eu tô pensando em alguma forma de trazer eles pra cá pra poder contar a novidade. Tô pensando aqui em alguma ideia legal, mas vou ter que ficar esses dias em casa, eu já nem gosto de ficar deitada assistindo filme, né, então não vai ser tão difícil assim. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco nervosa ontem, viu, eu fiquei, sabe, chorei, eu não sou uma pessoa de chorar com facilidade, se bem que a gravidez vai mudando a gente, né, porque eu ando um pouco chorosa. Mas graças a Deus deu tudo certo. Glória a Deus. E fiz do jeitinho que ela falou, gente. Não fiz esforço, não fui pra lugar nenhum, nem pra igreja eu fui, porque às vezes as pessoas te cumprimentam e te apertam, esbarram em você, a minha igreja é muito grande. E fiz o repouso, fiquei deitada, eu só levantava pra tomar banho, pra comer, assim, fiz o mínimo de esforço possível. E, então, passou, voltei a trabalhar, porque eu voltei a trabalhar, eu voltei a trabalhar numa terça-feira. E eu já estava, na época, com sete semanas, né? Não, seis semanas, que eu descobri com cinco, tive sangramento na quinta semana. Isso, aí voltei a trabalhar numa quarta-feira, dia 13 de junho. Aí tudo bem, quarta, quinta, sexta, quando foi? Na segunda-feira, dia 18, que eu já tava, cinco dias depois que eu tinha voltado a trabalhar, e eu já tava na sétima semana, eu tive outro sangramento, mas um sangramento muito mais forte, maior, e o sangue tava mais vermelho. E eu lembro que a médica falou assim, olha, sangramento acontece, mas é sempre motivo pra gente ter que dar uma examinada, pra ver se tá tudo bem. Então, não é, ai, tá sangrado, não sangrou em grande quantidade, tá tudo bem. Sangrou, pode ser que seja alguma coisa, então você tem que ficar de olho. E aí, quando sangrou dessa vez, sangrou bem mais, e sangrou um sangue mais vermelho. Ai, eu já fiquei bem mais preocupada do que da outra vez, né? Fiquei desesperada. Corri pro hospital de novo, e aí lá eu fui atendida, e fiz todos os exames, tudo de novo. Fiz exame pra ver se o colo dútero tava fechado, fiz exame pra ver como é que tava, na época era feto, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu vi o coraçãozinho dele bater foi numa situação assim, que foi no pronto-socorro pra saber se tava tudo bem, se eu não tava abortando. Então, eu fiquei, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz de ver o coração dele batendo, eu não consegui me emocionar, porque eu tava muito tensa, né? Eu tava muito... É uma sensação muito ruim, gente, a possibilidade de você perder um bebê. É uma coisa que tá fora do seu controle, que você não tem gerência, e você fica numa angústia, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sentia muito Deus, sabe, comigo, e eu sentia muito Deus acalmar o meu coração. Então, eu lembro, assim, que eu tava super, super nervosa, mas eu sentia uma paz, sabe? Que é como a Bíblia descreve mesmo, aquela paz que excede todo entendimento. É uma coisa, assim, incrível. E aí, quando eu fui ver o Feto, meu bebezinho, meu filhinho, aí eu falei, eu posso ouvir o coraçãozinho dele bater? E nisso eu tava sozinha, porque o Estevam tava em uma reunião, então ele tava tendo que sair do trabalho pra me encontrar no hospital. Aí ele, eu vou deixar você ouvir bem pouquinho, aí ele deixou, tipo assim, dois segundinhos e tirou. Mas, assim, só de ter aquela sensação de, ai, o coraçãozinho dele tá batendo, já me deu, assim, uma tranquilidade. Aí, tive que ficar de atestado novamente, mais uma semana de atestado. Aí, foi isso mesmo, eu fiquei de atestado, mais uma semana. aí, a oitava semana em casa, eu ainda tinha alguns escapes, e eu ficava preocupada, mas, assim, não conseguiam descobrir porque que tava tendo ainda, era um sangramento, sabe o finalzinho de menstruação? E não conseguiam descobrir o que que era, se tava tudo bem, então eu sempre ficava muito nervosa, sabe? porque tinha aqueles escapezinhos quase todo dia, e a gente não descobriu o que que era. Eu sei que foi terminar, isso foi na sétima semana, foi parar de ter esses sangramentos, ainda que pequenos, quando eu já tava na nona semana. Aí, na nona semana, eu tive ginecologista, e ele marcou, né, pediu pra eu fazer um ultrassom, que era aquele primeiro ultrassom, pra ver o saco gestacional, pra ver o feto, e eu fui fazer esse exame numa clínica mesmo, porque eu já tinha feito outros dois ultrassons, mas tinha sido no pronto-socorro, então eles não fazem aquele exame tão detalhado, é uma coisa mais de emergência mesmo. E aí, eu fui fazer esse ultrassom, e foi no dia 3 de julho, né, um mês depois de eu ter descoberto a gravidez. No dia 3 de junho, eu já tava com 9 semanas. E aí, a gente foi fazer esse ultrassom, a médica foi uma fofa, super adorável, sabe, carinhosa. É rápido, né? 174. Tá ótimo, o seu exame tá tudo normal. E aí, ela falou, Thaís, tá tudo bem, o saco gestacional tá aqui, a gravidez é dentro do útero, tá tudo bem, não tem o que você se preocupar. Ah, porque durante essa segunda gravidez, até chegar a cogitar uma gravidez, fora do útero cogitaram, só que era um mioma, um mioma que inclusive eu já tinha antes de engravidar. Então, ela falou, olha, esse mioma tá fora do útero, não vai atrapalhar a sua gravidez, tá tudo bem. Aí, isso foi na nona semana. Na décima... Ah, detalhe, que a partir da oitava semana, a partir da oitava semana, gente, eu comecei a enjoar muito. E eu enjoava, assim, era o dia inteiro, e era um enjoo que eu não vomitava. Mas sabe aquela sensação de que você, aquele mal-estar, que você não tem vontade de comer nada, que você parece que nada te apetece. Eu não conseguia comer carne. Eu fiquei, assim, o primeiro trimestre quase inteiro sem conseguir comer carne. Eu só conseguia comer hambúrguer. E eu tive muita vontade de comer hambúrguer, nesse primeiro trimestre. Eu acho que era o meu corpo mesmo falando, olha, você precisa de carne, porque eu não tava conseguindo comer carne. Que mais? Então, eu comecei a sentir bastante enjoo. E, gente, aquele sono que eu tive antes de descobrir que tava grávida, meu Deus, era um cansaço, um sono, que era fora do normal, assim, incontrolável, incontrolável. Então, assim, os sintomas que eu tive mais fortes, assim, nesse iniciozinho, foi o enjoo. Eu sentia, de quando eu acordava, até na hora de dormir, todos os dias. Então, assim, não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de comer nada. Só, às vezes, os doces, às vezes, me davam vontade. Mas, eu não sentia vontade de ficar comendo, sabe? Então, tive bastante enjoo. Quando foi na décima primeira semana, eu tive consulta de novo. E aí, mostrei os exames. Ele falou, não, tá tudo bem. E aí, eu fui me tranquilizando, porque eu já não tava mais com sangramento. Eu já não tava mais... Eu continuava sentindo um pouco de cólica, mas só de ter parado o sangramento, já me deu uma tranquilidade muito maior. E as coisas estavam se tranquilizando, né? E aí, eu fui no ginecologista, e eu gosto muito dele. Ele me passa muita tranquilidade. E aí, ele falou, não, tá tudo bem. Fica tranquila. Gravidez vai ocorrer tudo bem. Nesse meio tempo também, quando eu tava, acho que na nona semana, ou foi na décima semana, eu também fui a um nutrólogo. E ele examinou todos os meus exames. Ele viu do que que eu tava... Do que que meu corpo tava precisando. Quais tipos de nutrientes. Quais tipos de vitamina. Ele falou, olha, você tem tudo pra ter uma gravidez tranquila. Uma gravidez saudável. Então, isso também me deu, assim, uma tranquilidade. E aí, quando foi na décima primeira semana, né? Faltava uma semana. A gente começou a contar para... Pra minha sogra, pro meu sogro. Entre a décima e a décima segunda... E a décima primeira semana. Pro meu irmão, pros meus sobrinhos. E a gente esperou dar exatamente as doze semanas pra poder contar pra todo mundo. E foi uma coisa engraçada, porque, assim, no início, quando eu descobri a gravidez, todo mundo ficava, ai, como é que você tá se sentindo? Como é que você tá me sentindo? E, gente, eu não sentia... Foi tão... Eu fiquei tão tensa, sabe? Com a possibilidade de perder o bebê e com esses sangramentos que não conseguiam me explicar, não tinham uma explicação e eu examinar e tava tudo bem, que eu confesso que o primeiro trimestre eu não consegui curtir. Eu não consegui, sabe? Nossa, tô grávida. E ter aquele sentimento de alegria, de felicidade. Diferente do segundo trimestre que eu tô agora... Quando terminar o segundo eu vou fazer o diário pra vocês. Mas nesse segundo trimestre, ai sim eu tô curtindo, eu tô feliz, eu tô me sentindo plena. Mas no primeiro, era, sabe, aquele medo, aquela possibilidade de perder e aquela sensação ruim, sabe? Aquela angústia, ai, tá tudo bem. Então, esse primeiro trimestre eu não curti tanto. Mas... Depois que eu fiz os três meses eu comecei a contar e era até engraçado porque muita gente perguntava, né? Ai, como é que você tá? Ai... E queria muito ficar falando sobre aquilo e eu ainda, sabe? Ainda tava sentindo vontade de ficar... Sabe? Mais introspectiva. Acho que era uma forma de eu me proteger, uma forma de... de eu ficar... mais tranquila, um mecanismo de defesa, eu não sei. Mas... O meu primeiro trimestre foi assim, tentei falar resumidamente. O segundo trimestre tá sendo bem melhor, já posso adiantar. Eu vou fazer diário de gravidez pra vocês agora desse segundo trimestre. Fiz chá de revelação. Então, eu acho que eu vou soltar o chá de revelação antes do diário do segundo trimestre porque eu tô gravando hoje pra vocês e eu tô com 19 semanas. Então, ainda falta mais um pouquinho pra terminar o segundo trimestre. E... Então, eu vou soltar o diário de gravidez que foi um dos pontos altos da minha gravidez até agora e do segundo trimestre consequentemente. E eu tô me sentindo bem melhor à disposição física, emocionalmente, tô me sentindo feliz, que era uma coisa que eu não consegui sentir tanto por conta do nervosismo. Mas o que eu tenho a dizer, gente, é que Deus é bom em todo tempo, em todo tempo ele é bom, guardou, nos ajudou e foi muito engraçado porque, assim, nessas situações de angústia eu percebi muito, assim, mesmo, a presença de Deus me acalmando, me tranquilizando e foi uma experiência muito incrível perceber o cuidado de Deus comigo e com o nosso bebezinho, o nosso baby. Mas é isso. Se você gostou, clica em gostei, se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram, arroba blog deixa florescer, lá eu tô postando looks de grávida, tô falando sobre gravidez, tem vários assuntos, então, assim, me segue lá, vou adorar ter você pertinho de mim e é isso, gente. Um beijo e tchau, tchau. Até mais.